Eu sou declarada com Dona Aline Cris, que vou mudar Belém e vou prover a vitória. Vamos junto a vitória! Chama no 12, Aline Cris! Acredito na mudança e chama no 12. É a Sub-Sangue e se chama Democracia. É a Aline! É a Aline! Chama no 12 que nós estamos aqui. Vamos votar no 12, Dona Aline e Dona Cris. Vamos dar vitória! Pela valorização de todos os cantores da nossa terra. Chama no 12! A minha família todinha aqui é tudo no 12. Chama no 12! Eu acredito na mudança e chama no 12! Eu voto em Dona Aline e chama no 12. Se a gente quiser mudança bem de Belém, vamos votar em Dona Aline e chama no 12! Chama no 12! Amém! Amém! Música